. Bora aí, Billy. Você é o primeiro. Bora. Abre o jogo, cara. Vai estar esperando ela. Boa aí. Pesa seu padrão, cara. Vamos para as costas para finalizar. Vai querer te voltar, Ricardo. Não deixa. Vai fazer o tiro. Pesa, pesa. Pesa seu quadril. Boa aí. Tem que pegar suas costas. Tira. Mata a perna dela. Vamos pegar o braço. Vamos com cuidado com o braço. Olha o braço. Postura, olha para cima. Só fechar. Só fechar. Só pegar. Vamos pegar com o braço. Vamos pegar. Postura, olha para cima. Não perde, Billy. Vamos pegar com o braço. O braço aí, olha. Bora aí. Encolhe o braço. Não mexa. Não mexa. Não mexa com o braço. Bora. Dá para ligar a minha perna. Dá para ligar, velho. Põe seu pé. Bale a perna dela. Bale a perna dela, tá? Bora aí. Assim, encolhe o braço. Boa. Calma. Calma, calma. Calma. Vamos pegar aí, Felix. Vamos tirar tem canela. Vamos pegar. Vamos tirar a canela. Vamos tirar o braço. Vamos tirar o braço, by TikTok. Vá fechando, vai fechando. Vai, Marcos. Bora. Esse braço seu vai fechando Marcos. No lado, vai com o braço. Vai com o braço. Vai só com o braço bolo, vai. Encolta esse braço. Dobra esse braço. Dobra essa canela noilla, vai. Isso, isso. Aí não pega-se lá. Por isso, 25 de zero. Essa canela é v Dennão. Pega aí, não pega. Carro aí, não pega. Pega esse braço seu. Pega o braço. Carro, calma. Bota por cima. Tenta tirar o braço de dentro. Tenta tirar esse braço seu. Isso foi ruim. Bota por cima. Bota por cima. E curta esse braço. Encurta esse braço para nem abrir a mão, vou lutar ele. Encurta esse braço, não deixe, dá o braço para tirar o cotovelo. Tira a sua cabeça para cá, tira a sua cabeça para cá, tira a sua cabeça para cá. A cabeça, puxa esse braço. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Abraça a cabeça dela, abraça a cabeça dela. Vete o ombro na cara dela, ombro direito na cara dela. Abraça a cabeça dela. Vamos fazer a pressão agora? Vamos com o ombro e faça a seleção. Vamos passar a quadra. Vamos passar a quadra. Vamos, vamos, vamos. Vamos tentar ter a cabeça com calma. Vamos tentar retirar o quadril o carro. Estabiliza, estabiliza. Fuga de camarão para lá. Vamos tentar usar a grade. Vai, vai para a grade. Isso, vai. Aí, ó. É que o gênero é assim. Vamos pegar a barriga. Vamos pegar a pressão. Vai cruzar isso de uma vez, cara. Pega a força. Sai, cara. Parou. Parou. Combate! Olha o braço! Olha o braço! Vou levar! Sabe que ela foi pra mim? Vou levar! Eu sempre me lembro! Vamos levantar o braço dela! Vai subindo! Vai subindo com o joelho! Vai subindo com o joelho! Vai subindo! Olha o braço! Vem, vencei primeiro, hein garoto! Bora! Vamos pegar ele! É o que eu falei, calma! Não entre de uma vez, afasta! Afasta! Não! Tira o gancho! Boa garoto! Eu e cachaça! Bora, bora! Não! Porque vai um! Medio! Definitivo. É mais tarde. Fica naquela vez... Eng scanned, joga! Em! É claro! InteHe G했어!! Aplausos Aplausos